Um pouquinho mais pra baixo É um exagero E aí pessoal, Martial Classics Na área com a terceira parte de Conker's Bad for Day E vamos que vamos Continuar a nossa saga aqui Do jogo mais maluco que eu já joguei na minha vida Eu ia falar do Nintendo 64 Mas esse aqui é o jogo mais louco que eu joguei De tudo, cara Joguei muito doido Então eu tinha que pegar as abelhinhas E levar pra aquela planta safada lá Pra eu ter que achar essas abelhinhas agora Aqui eu já achei umas Deixa eu ver aqui Eu acho que eu tenho que Vamos lá O caixinho Oxa Oxa Os fibros de Drácula Ih, olha lá o bicho ali em baixo Ai ai, agora eu sei conter acessitivo É, não cai não Ah cara, esse jogo é muito doido Vai pra lá bicho Agora eu vou virar aqui, vou pegar a câmera Virar, porque se não fica difícil Vai ler revista, não, eu estou querendo... Ah, não deixa não cara, a câmera volta Ah bom Vou salvar o... Atirador de faca galera, ai você viu tanto que engraçado esse jogo Ah, apertei errado porra Errei Caramba Um pouquinho mais para baixo Um pouquinho mais para baixo Olha o exagero velho Isso vai doer Ah Uh, essas latas de tinta Ah Tá bom, já parei E agora, acho que eu tenho que descer né Eu acho que eu vou ter que usar o... Bom Bom, as abelhinhas é... é missão secundária Eu vou deixá-las para depois Já vou partir para o mestre aqui, essa fase é muito complicada Vamo lá, vamo lá Ai Blancar Vamo lá Blancar Por que é que você tem que meditar tudo o que eu digo Ah Eu não... eu não... eu não... eu... eu não? Sim, você também... exo... Oh, desculpa Bom, obrigado Sr. Squirrel Eu estava ficando ali, sobre a minha pequena neca E que eu me era uma das exe-chuções que você ou strutou Eu estava vestido de carrasco. Enfim, o que nós vamos fazer com esse cara aqui? O que você quer fazer com ele? Eu vou fazer qualquer coisa para você, porque você é o meu melhor amigo no mundo todo. Esses dois eu vou te falar, espere um segundo. O que você está fazendo? Descobre-me! HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Ai ai ai... Tacou o pincel dentro da boca da lata lá... Essa boca... Agora ele vai ficar amigo do... Do Garfo... Mas ia matar aquele bicho lá... Eu vou ver qual que é a tira... Tá... Vem cá, ô... Acertei uma... Eu acertei duas vezes... Ele é um robô cara... Ah... Ah... Caramba... Vai lá... Ah... Caramba... Vai lá... Ah... Caramba... Cadê? Acertei... Agora que o bicho vai ter, né? Ah, eu acho que eu perdi a minha perna... Oh, não... Ah, o que aconteceu, pequeno pequeno velho? Ah, nós mostramos ele, não é? Ah, isso foi um pedaço! Ah, isso foi um pedaço! Ah, realmente, isso faz uma mudança. E... Eu não acho que eu vou ouvir aquela música. A música do Exterminador do Futuro. É uma sátila do Exterminador do Futuro. Hehehe... Olha a cara do míssel, cara! Tá aí! Por que que tá assim? Nossa, velho! Ah, acho que agora eu lembrei. Tem que trazer ele pra cá, ó. Esperar a minha energia. Ah lá! Ele vai... Você tem que apertar o botão atrás dele. O botão é não. Então aperte esse botão, olha lá. Ah, ah! Vai, vai, vai! Foge, foge! Ah, caramba! É esse aqui. Agora eu atraio ele aqui de novo. Que caô! Pança! E aí, ó. Agora você vai lá pra apertar o botão. E aí, ó. Agora você vai lá pra apertar o botão. Não. Pensa que acabou, mas não acabou, não. Hehehe... Nós definitivamente mostramos ele aquela vez. Um... Ei, Franky! Franky! O que ele tem? Quebrou! Ah, 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 ah! Mr. Skrull. Eu pego a Abidana? Você não parece muito bem. Ah, hum... Você pode estar bem. O que você quer dizer, bem bem? Olha-me! Eu estou com medo também! Eu estou com medo de mim. Eles vão me usar como pincel antes de eu saber. Ah, você vai estar bem, vamos lá. O que você vai fazer? Bem, eu encontrei uma ideia. Ah, sim. Ok. Vamos ver. Ei, old Bill! Aqui você está. O que é novo? Ah... É... Que tipo de frio, não é? Hum? Isso não é tão ruim, por tudo. O que você acha? Sim, parece ótimo. O que você quer dizer? Não, parece ótimo. Você sabe, obrigado, Mr. Skrull. Eu acho que de todas as pessoas no mundo que eu conheço. Você tem que ser o mais gentil, 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 gentil. Ok. Sim. Não precisa ter sentimentais. De qualquer forma, nós temos que encontrar um caminho fora daqui agora. Sim. Você pode estar bem. Você pode achar um jeito de sair fora. Se a casa vai cair agora... Sim, sim. Typico. Ah, hum... Ah, hum... Ah, hum... Ah, enfim. Enfim, Mr. Skrull, a fã... Ah, eu tenho que ir! Nos vemos! Ah, ah! Ah, ah... Oh, bem. Mas eu melhor começar a nadar... Hum. Não gosto da chegada entre essas ruas. Eu melhor ficar rápido! O problema é que agora a água vai enchendo E eu tenho que dar um jeito de sair fora E se aquele A água encostar no fio ali Já era, cara Aonde que eu vou sair aqui? Eu tenho que ter um negócio que sobe aqui, eu acho Aqui, ó Agora é tacar Faca naqueles fios ali pra Não Tacar as facas lá naqueles fios Nossa, velho E pior que você não tem mira nenhuma, cara Você não tem Vou tentar acertar aquele lá que tá mais longe É aquilo mais chato que tem pra acertar Acertei Beleza, agora acertar isso aqui Acertei Acertei Tem mais um aqui embaixo, eu acho Pode você ver onde que tem um aqui Anda, meu filho Taca Acertei Tem mais Esse Acertei Acertei Boa Bora Agora, cuncas Acertei Acertei Vai 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 Acertei Vou pro próximo Agora Agora Acertei Agora Acertei 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 O que vai 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 Ah lá, ó Acho que eu consegui passar, galera Poxa Consegui Consegui E aqui E aqui, ó Ó Que bichinho da seita Lá Acho que tem que colocar nele aqui pra ele jogar o ser Trapalha 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 ele ler Peraí Tá Biga, eu tô cheio Ah lá Ah, vamos pegar o dinheirinho Ganuncioso Quem quer ser milionário? Eu, atualmente Agora eu saio Bom, aqui eu já vou começar a pegar Umas abelhinhas que tá lá em cima Ué, o que que eu tenho que pular aqui? Ah, vamos lá Ah lá Ah, 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 ah Opa Tão uma vida aqui Ele vira uma bigorna, cara Peraí Essa entrada tá aqui ou? Não, é Tem que subir a escada aqui, galera Vou abrir alguma coisa lá embaixo Deixa eu ver aqui Vou ser bem devagar, galera Não pode apressar não Porque aqui É bem chatinho Ai As abelhinhas aqui Vamos lá abelha Bom galera, eu tô tentando pegar essas abelhinhas aqui Mas elas não vêm Não sei se isso é bug Ou se tem uma ordem certa De você pegar essas abelhas Mas não pega Vai pra você ver Elas tinham que vir atrás de mim É o seguinte, galera Agora nós vamos pra parte Onde eu tenho que Levar as abelhinhas Pra aquela planta ali Agora Tem um problema que acontece Que você tem que ter a mãe aqui Porque senão as abelhinhas não te seguem Primeiro Converse com a planta Segundo Não entre Você tem que buscar todas as abelhas Sem entrar Em lugares que você Tipo Quando termina É Como é que fala isso? Você passa de uma fase pra outra Você entra, por exemplo Naquele celeiro Se você entrar no celeiro Pronto Você tem que começar a missão Tudo de novo Esse é um pau Ó lá Agora as abelhas estão me seguindo Se você entrar em qualquer outro lugar Ó Mais uma turminha aqui Pra essa planta safada Cadê A turma? Quer ver que as voltou? Não Já chegou Começa a dar risada Isso As duas já chegou Olha lá Então tá acho que mais duas O que que acontece? Você não pode Entrar em um lugar nenhum Porque senão Dá pau Você tem que começar a missão Tudo de novo Então não entre no celeiro Ou qualquer coisa Que escureça a tela Então você tem que subir por aqui Eu apanhei muito disso Cara Depois é que eu fui Vindo Vindo O problema Eu já tinha esquecido disso Né cara Já tinha apanhado Desse de uma vez Olha lá Tem uma turminha aqui Olha lá Tá vendo? Elas estão vindo Se você entrar no celeiro E sair do outro lado Lá Tal Elas não te seguem É um saco Esse negócio Uh caramba Tudo bem Vambora Agora eu vou ter que passar por cá Agora eu vou ter que passar por cá Agora eu vou ter que passar por cá Elas estão vindo Tá Bora Tambada Tem uma lá no alto Cara Ah cara Essa parte é muito zoada Vamos em busca das últimas abelhinhas Estão lá no caixa frego Eu acho que é por aqui também Não lembro mais Vamos tentar Então é virando aqui galera Não é por aqui É por aqui Uma escada aqui É do outro lado Oxa Minha vida Lugar chato As abelhinhas ali Agora tem que andar com cuidado Porque Cai mesmo É muito chato Esse lugarzinho aqui Aí ó Bora Vamos voltar Não era por aquela escada não É porque tem muito tempo Que eu não jogo Não é mais nada Se você cair também As abelhas voltam Então toma cuidado Vai devagar Sem pressa Pra cá Chegando Isso Pra cá Agora ela solta A franga Cadê Não é possível Tem mais uma galera Galera As outras abelhinhas Estão ali Custei Pra achar Essas pragas Estão ali Tem que vir por aqui Tá faltando Mais uma Aqui Olha lá Olha pra você ver Pô cara Sacanagem Brincadeira Brincadeira Também desse Sei pra achar Não lembrava mais Onde estava Essa zinhaca Ainda perco Um Ainda aqui Tá bem atrás Então E aí Planta Essa rata There you go She's all yours Thanks very much I'm going in Wish me luck I feel like a new man E assim eu. Conquera, filha. Você gosta de ir para um pão? Um pão? Ok. Agora, isso é o que eu chamo de pãozinho. Aeee. Oh, trinco escuroso. Até que enfim galera, consegui pegar esse dinheiro aqui. Agora eu quero ver para descer. O que eu vou arrumar aqui agora? Vamos lá, vou tentar descer agora, vamos ver. Aeee. Bom galera, consegui finalmente. Fechei essa parte. Bom galera, vou ficar por aqui então. Espero que vocês tenham curtido mais uma parte aí. De Conker's Bedford Day. Vai subir o vídeo do arcade como sempre. E até a terceira né, quarta parte de Conker's. Jogo maluco aí da Rare. Que eu estou fazendo detonada aí no canal, ok? Então valeu galera. Até a próxima.